e aí pessoal do meu canal beleza quem falar aqui é ponção equipadura eu vim aqui para mostrar como é que tira a moldura original do sonda spin 2012 rapaz é tão fácil que não tem nem o que fazer ele tá solto aqui ó já tá solto a pessoa agora tá travado agora a pessoa tira com a mão só ó só fazer isso é só puxar aqui ó já saiu beleza é só você tirar os dois conectores aqui tira o aparelho para trabalhar que esse caminho já tá solto tá vendo quatro parafusos um dois três quatro só isso mesmo pessoal é isso aí curta e comenta compartilha toca no sino dá o like faz o que tu quiser para ajudar o canal a crescer e tem mais uma novidade nós estamos com o canal de humor agora que chama-se bai tolas de itamaracá valeu se inscreve lá também tchau e até a próxima e isso é polson equipadora